Duas pessoas vão ser abordadas por uma viatura, hoje, 3 horas mais 30 minutos da madrugada na rua da tua casa, sabe porquê? Escuta essa revelação que tá chegando pra você, domingo dia 14 de maio, dia das mães, o Senhor tá te avisando, eu tô falando, depois não adianta se arrepender e falar que Deus não fala contigo, porque quando Deus quer falar tu não dá atenção, não, escuta com toda atenção e com o coração, aqui nos comentários, com muita fé já digite o teu nome que eu vou orar por você e pela tua família, aproveite e dê o coração pra fortalecer o mimo, pra impulsionar e me siga pra que eu cuide da tua vida espiritual, esse nível de revelação, irmão, é só pra quem tem muita fé, porque Deus tá me mostrando na rua da tua casa, 3 horas dessa madrugada, mais 30 minutos, eu tô vendo uma viatura abordando, 2 indivíduos, esses homens estavam com roupas escuras, só escuta, sabe porquê? Não era coisa boa que ia acontecer, não, irmão, é muito forte esse nível de revelação, ó glória, aleluia, Deus quando avisa que Deus dá livramento, já compartilhou, curtiu, seguiu, então me empreste o teu ouvido, porque eu tô vendo esses dois homens passando e olhando pelo teu portão, eles estavam buscando uma oportunidade, pra poder entrar na tua casa e pegar alguma coisa que era tua, só escuta, porque quando Deus revela que Deus tá dando livramento, eles passam, voltam, passam por 4 vezes e ninguém vê, porque é madrugada, ninguém da terra, porque no céu, o grande Deus já tá observando, ó glória, eu tô vendo o mundo espiritual se movimentando, se o inimigo pensou que ia prejudicar, se o inimigo pensou que ia machucar, se o inimigo pensou que ia frustrar, ia usar alguém pra te machucar, Deus na minha boca tá dizendo que ele vai usar alguém pra te ajudar, sabe por quê? Porque eu tô vendo hoje no plantão, perto da tua casa, uma pessoa da segurança que é crente, uma pessoa serva de Deus e não tava na rota dele, passar na tua rua, mas ele vai passar na tua rua, porque Deus vai colocar no coração dele, é muito forte esse nível de revelação, e através dessa nova rota, dessa atitude desse homem de Deus, o Senhor vai dar um grande livramento pra você, só escuta com atenção, porque tudo tava programado, tudo tava planejado pra que acontecesse coisa ruim pra tua família, mas na minha boca Deus tá dizendo que tá neutralizando, está repreendendo, ó glória, está tirando do teu caminho, todo empecilho, eu tô vendo Deus indo na tua frente, aleluia, abrindo caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, está ordenando os anjos no mundo espiritual, pra do teu lado lutar, anjos de livramento, libertação, que vão pra te auxiliar, e nessa luta o Senhor tá te dizendo, não precisará pelejar, eu teu Deus vou lutar, vou pelejar por você, e vós saberá que eu não deixo os meus filhos sozinhos nem envergonhados, e hoje, dia 14 de maio de 2023, dia das mães, você saberá que Deus falou contigo sobre um livramento, então toma posse no teu lugar.